Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje, dia 15 do nove. E nós estaremos aí realizando ainda algumas atividades do nosso conteúdo de multiplicação, adição de parcelas iguais. E nós estaremos também aí entrando no novo conteúdo de dobro e triplo, tá bom? Nós estaremos realizando aí das páginas 37 à página 41, tá bom? Então, nessas páginas aí da 37 até 41, nós vamos estar colocando a data do dia 15 do nove, ok? Então, bora lá começar nossa aula? Então, vamos lá. Nós temos inicialmente aí na página 37 um Aprender é Divertido, onde nós temos aí que jogar o jogo da memória da multiplicação. Nós, inicialmente, vamos precisar de tesoura e aí as cartas lá do nosso material de apoio. Você vai precisar aí de um colega para jogar esse jogo com você. Um colega não, na verdade, aí você vai precisar da mamãe, do papai ou do seu irmão para estar realizando esse jogo com você, tá bom? E aí, inicialmente, vai começar primeiro aquele que tiver mais letras no nome. Aquele que tiver a maior quantidade de letras no seu nome, aí você vai começar. Eu, por exemplo, se fosse jogar com alguém, como o meu nome é Ana, então eu tenho apenas três letras no meu nome. Então, consequentemente, eu não seria a primeira a jogar e assim a outra pessoa. Mas aí vocês vão contar a quantidade de letras que tem aí no nome de cada um, de você e da outra pessoa que vai jogar com você e aquele que tiver a maior quantidade de letras vai começar, tá bom? Depois nós temos que vocês vão estar embaralhando aí e colocando as cartas de um dos jogadores sobre a mesa, tá bom? Então, vocês vão estar colocando essas cartas que recortaram aí em cima aí da mesa, com as figuras voltadas para cima. Então, vocês vão observar aí essas cartas, a quantidade de bolinhas que vai ter nas cartas e as multiplicações que vão ter também aí dispostas para você. Depois que vocês observarem, associarem aí os resultados das multiplicações com a quantidade aí dessas bolinhas, vocês vão virar para baixo, tá bom? A parte que tem as figuras e aí vocês vão estar jogando o jogo da memória, tá bom? Aí a gente vai ter a seguinte situação, que é um simples jogo da memória, né? Que cada jogador, na sua vez, escolhe aí duas cartas. Escolheu duas cartas, vira, observa para ver se a multiplicação e a carta que tem as bolinhas possuem aí exatamente o resultado da multiplicação, tá bom? E aí o jogo vai acabar quando não tiver mais cartas sobre a mesa. E aí vai vencer aquele que tiver mais pares, tá bom? Mas vamos ter aqui essas cartas. Nós temos algumas cartas que têm multiplicações e algumas cartas que têm também aí as bolinhas. Vocês vão ter que fazer a as associação das multiplicações. Por exemplo, aqui, essa primeira aqui, que é 2 vezes 3. Vai ser exatamente essa aqui, que nós temos aí, ó, dois grupos, que cada grupo tem 3, tá bom? E contando, nós vamos observar que tem 6 bolinhas. E cada multiplicação aqui vai ter o seu resultado. Deixa eu ver se eu falo mais algum para vocês. O 2 vezes 5 aqui. A gente vai ter que é exatamente essa segunda carta aqui de cima, onde temos dois grupos e cada grupo tem 5 bolinhas, tá bom? E isso tem que fazer para todos eles, fazer uma observação, certinho? Agora a gente precisa, depois que vocês já realizaram esse jogo, nós vamos vir realizando também a nossa atividade aqui, tá bom? Vivian e Anderson estão jogando memória da multiplicação. Vivian escolheu esta carta aqui, ó, onde nós temos aí 4 grupos de 3 bolinhas. Pontinho, marque um X na carta que ela deve pegar para formar o par correto. Será que ela vai ter que pegar essa aqui que tem 4 vezes 4? Ou é essa aqui que tem 4 vezes 3? Então, você vai estar pausando o seu vídeo e marcando um X na carta correta. É essa primeira ou essa segunda? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram? Olha lá, são 4 grupos, sendo que cada grupo tem 3 bolinhas. Então, a multiplicação correta é exatamente essa de 4 vezes 3, tá bom? Agora a gente tem a 2. Na sua vez de jogar, Anderson pegou essas cartas. Vamos observar as cartas que ele pegou. Anderson formou o par correto? Será que ele formou o par correto? A multiplicação lá, ó, é 3 vezes 5. Será que nós temos aí 3 grupos e cada grupo tem 5? Exatamente, sim, né? A gente precisa estar colocando a nossa resposta sim. Agora a gente tem a 3. Agora é a vez de Vivian que escolheu esta carta. Ela escolheu a carta de 2 vezes 8. Então, nós temos que observar aí, nas cartas que vocês têm, qual seria aí a cartinha que vai ter as bolinhas, que vai ser resultado exatamente de 2 vezes 8. Lembrando que 2 vezes 8 pode ser a mesma coisa que 8 mais 8, né? Então, o pontinho está pedindo para você desenhar a carta que Vivian deve escolher para formar aí o par correto com a multiplicação dela de 2 vezes 2. Então, nesse momento você vai estar pausando, observando aí as suas cartas que têm as bolinhas e aí observando qual vai ser a carta que vai fazer par com a carta de 2 vezes 8. Pausa aí, realiza e desenha as bolinhas certinho, tá bom? Voltando aqui, vamos ver qual é a carta? Olha lá! Nós temos 2 grupos e cada grupo aí tem 8 bolinhas. E aí? Acertaram? Eu espero que sim, viu? Agora a gente vem falando aí sobre o nosso plantão de aula. que ele acontece aí nas quartas-feiras, tá bom? Toda quarta-feira tem, a tia fica lá aguardando, ansiosa para rever vocês. Que a tia está com muita, muita saudade de dar aquela risada com vocês, de aprender também com vocês, porque eu aprendo muito com vocês, tá bom? Então, nós temos que nós vamos realizar aí o nosso carrinho que pede aí do nosso conteúdo dobro e triplo. Estaremos realizando no nosso plantão de aula amanhã, quarta-feira. Então, já separa hoje aí o rolo do papel higiênico, já separa aí a tesoura, um pedaço de papelão para a gente fazer juntinho, que eu quero ver, desenvolver juntinho com vocês os nossos carrinhos, tá bom? Vê aí se vai ter também uma cinta e um pincel para nós estarmos realizando. Mas se não tiver, nós podemos fazer ele apenas da cor do papelão. O que importa é que nós vamos estar realizando juntos. Não esqueçam, amanhã das oito e meia até dez horas, tá bom? Agora a gente tem um troca de ideias aí para estar realizando, tá bom? Vamos observar aí na tabela seguir a quantidade de material necessário para fazer dois carrinhos. Inicialmente, nós temos aqui que para um carrinho, nós precisamos aí de quatro rodas, né? Quatro disquinhos redondos de papelão aí. São quatro que simbolizam as quatro rodas que tem o carro, né? E aí, para fazer dois carrinhos, nós vamos precisar aí de dois grupos de quatro. Contando aqui, quantas bolinhas nós teríamos que fazer para fazer dois carrinhos, hein? Isso mesmo, seriam oito. Então, a gente vai ter essa ideia de que o dobro é você repetir a quantidade inicial duas vezes. Ou até mesmo você pode estar somando a quantidade duas vezes. Por exemplo, não era quatro? E aí, quatro mais quatro. O dobro é igual a oito. Ou você pode estar utilizando a adição para fazer o dobro, somando duas vezes a quantidade. Ou multiplicando aí quatro vezes dois, que também vai ser igual a oito, tá bom? Agora a gente observa aqui, nós vamos ver aí três carrinhos. Novamente, para um carrinho, nós precisamos de quatro rodinhas. E para três carrinhos, nós vamos precisar de quantos? Nós temos aí, observando, nós temos aí três grupos de quatro. Se a gente for circular aí de quatro em quatro, nós vamos observar aí três grupos. Quando a gente conta no total, vamos observar que foram doze. Precisam de doze, doze disquinhos redondos para fazer aí as nossas rodinhas do nosso carro. Então, a gente trabalhou aí a ideia do triplo. Que o triplo é você repetir a quantidade três vezes. Você pode estar somando três vezes a quantidade, ou você pode estar utilizando a multiplicação, tá bom? Por exemplo, aqui era quatro vezes três, que nós queremos fazer três carrinhos. E quatro vezes três vai ser igual a doze. E somando quatro mais quatro mais quatro, também vai ser igual a doze, tá bom? E você vai observar qual vai ser o mais fácil para você. Ano passado, no segundo ano, do ano passado eu repeti muito. Então, eu vou repetir com vocês. Vamos repetir com a tia? O dobro e o triplo, tá bom? O dobro é repetir duas vezes, tá bom? Você repete aí, o dobro é repetir duas vezes. Agora, e o triplo? O triplo é repetir três vezes. O triplo é repetir três vezes. Repete aí várias vezes para você sempre estar se lembrando, tá certo? Agora, a gente tem uma atividade aí na página 41. Desenhe nos espaços a seguir o dobro, que o dobro é o que mesmo? Repetir duas vezes. O dobro vai te lembrar de dois, aí você lembra que é repetir duas vezes, né? Desenhe nos espaços a seguir o dobro da quantidade de bolinhas coloridas de cada item. Então, na letra A nós temos aí três bolinhas. Nós temos que repetir três bolinhas duas vezes. Que é o que a gente vai ter aqui, ó. Uma, duas, três. E uma, duas, três. Repetir as três bolinhas duas vezes. Ok? A letra B é a mesma coisa, tá bom? Repetir as duas bolinhas duas vezes. E aqui nós temos cinco bolinhas que tem que repetir cinco vezes. Então, você vai estar pausando o seu vídeo, realizando aí a letra B e a letra C, tá bom? Voltando aqui, quero ver se vocês acertaram. Nós temos aí que repetir as duas bolinhas duas vezes. Nós temos quatro. Então, o dobro de dois é quatro. Olha que legal. Agora aqui nós temos que repetir cinco bolinhas duas vezes. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. E uma, duas, três, quatro, cinco. Repetimos duas vezes. Acertaram? Eu espero que sim, viu? Número dois. Desenhe nos espaços a seguir o triplo. O triplo é repetir três vezes. O triplo vai te lembrar que número? O três. O triplo dá a quantidade de palitos em cada item. Vamos lá fazer juntinho a letra A, a B e a C. Aí você vai estar pausando e realizando. Combinado? Letra A, nós temos três palitinhos. Então, nós temos que desenhar de três em três. Só que está pedindo o triplo. Então, nós temos que desenhar os três palitinhos três vezes. Então, vamos lá. Um, dois, três. Já desenhei ele uma vez. Agora precisa a segunda vez. Um, dois, três. Já desenhei duas vezes os três. Agora vamos desenhar a terceira vez. Um, dois, três. Pronto. Desenhamos as três vezes certinho. Desenhamos aqui o triplo. Tá bom? Agora, a mesma coisa para a letra B e letra C. Aqui na letra B, nós temos cinco. Você tem que desenhar cinco três vezes. E aí, na letra C, nós temos quatro. Tem que desenhar quatro três vezes. Então, pausa aí e realiza. Tia, só volto com a resposta para ver se vocês acertaram. Beleza? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá. Olha lá, da B. A gente tem que, exatamente aqui, são quinze. Quinze palitinhos, que é o triplo aqui de cinco. Acertaram? E aqui da letra C, nós temos quatro palitinhos que tem que desenhar o triplo. A gente tem aí quatro vezes três. São doze palitinhos. E aí? Acertaram? Espero que sim. Agora, a gente vem mostrando aqui alguns alunos que entraram nos nossos pontões. Alguns eu não tirei foto, porque entraram muito rápido e acabei esquecendo. Mas eu tirei aqui. De alguns eu vim mostrar para vocês, só para lembrar a todos vocês, que nós temos aí os nossos pontões de aula nas quartas-feiras, das oito e meia até as dez horas. Eu já falei um pouquinho antes que a gente vai fazer o nosso carrinho, mas estou falando de novo. Olha aqui quem entrou aí no dia vinte e dois do set. Entrou a Emanuele e a sua vovó, tirando aí algumas dúvidas de compor e decompor. Eu lembro desse dia. Foi muito legal. Aqui nós entrou aqui o nosso amigo, nosso amigo Itan. Aí no dia dezenove do oito. Ele entrou para dizer que estava com saudade. Não tem problema. Entra aí para dizer que está com saudade. Se não tiver dúvida, mas entra para me ver você e eu ver você. Eu ver você e você me ver, né? Agora nós temos aí no dia dois do nove, a nossa amiga Isabel entrou aí também, tirando algumas dúvidas aí sobre algumas atividades, né? Também foi bem legal rever ela. Estava com saudade. Vamos vir concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou ainda a multiplicação observando os grupos, né? E aí a multiplicação lado a lado com a adição. Pode ser muito utilizada a adição para a gente desenvolver a multiplicação. E aí entramos no nosso conteúdo de dobro e triplo. Trabalhando o dobro é repetir duas vezes e o triplo repetir três vezes. Certinho? A gente tem uma tarefinha de casa aí nas páginas 42, 43 e 44. Combinado? Não esqueçam de fazer. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, estudantes! Vai finalizar o capítulo 6, que fala sobre ocupações. E a finalização desse capítulo não tem muito a ver com as ocupações, mas ele tem a ver ainda um pouco, porque a gente falou de profissões do ambiente escolar. Então é no mesmo tema da aula, tá? Então vamos lá para a página 82. Lá na página 82, nós temos aí algumas imagens com algumas legendas. Vamos fazer a leitura? Então olha só. Galera, eu tenho aqui quatro tipos de ambientes diferentes. Percebam as grandes diferenças aí. Quais são as semelhanças? Apesar de ter diferenças, tem imagens que são semelhantes umas às outras. Por exemplo, a gente tem aí a imagem da escola na China. Percebam que tem um professor, tirando dúvida da aluna, o ensino aí na carteira, na sala de aula, ela tá com o lápis na mão, possivelmente fazendo alguma atividade. E já lá nos Estados Unidos também, quase que da mesma forma. Tem um teacher do ladinho, as crianças sentadas com uma atividade fazendo. Na Índia é parecido. A carteira já é um pouco diferente, senta um do lado do outro, não fica juntando mesas, assim uma mesa inteira, para sentar ali de às vezes dois, três alunos, né? É uma mesa grande. Tem um quadro lá, observem as paredes. Lá na China não tem muita coisa, parede bem limpinha, não tem muito trabalho de aluno. Já nos Estados Unidos é cheio de trabalho, né? A exposição dos trabalhos dos alunos. Lá na Índia tem muita coisa, sim? Até que tem alguns quadrinhos, né? Agora, a grande diferença fica lá na África, esse tipo de escola. Não tem só esse tipo de escola lá, tá? Só para dizer para vocês, mas observem. O professor está utilizando algum quadro? Qual material que ele está usando? Tem mesa, cadeira? Será que é sempre assim, essas aulas? Sempre dessa forma, um aluno junto do outro, essa aglomeração toda, né? Será que é sempre assim? Então, eu estou aqui para falar para vocês que a educação nem sempre é a mesma. A forma de aprender nem sempre é igual em todos os lugares. Isso vai determinar se o ensino é bom ou ruim? Não, tá bom? Não, não é bem assim. O ensino pode até ser passado com o mesmo nível de conhecimento, mas a maneira como se aprende pode ser diferente. Nós temos formas aqui no Brasil teóricas e práticas. Tem escolas fora daqui que trabalham primeiro com a prática, para depois ensinar a teoria. O que eu estou dizendo? Primeiro a gente vai entender como é que funciona uma maquininha para poder utilizar ela. Já tem outros lugares, não, que já apresentam o físico, a maquininha para depois passar como que foi feito ou inventado. Aqui o nosso sistema é diferente. Apesar de que a nossa educação, né, cada dia mais ela vem se inovando. Hoje a nossa melhor opção que a gente tem de aula é assim, por videoaula. Tá bom? Então tem escolas que não estão trabalhando dessa forma, estão trabalhando de maneiras que tem gente que acha melhor e tem gente que acha pior, né? Então eu só queria que vocês parassem um pouquinho e pensassem, analisassem. A questão da nossa escola. Será que a gente está fazendo o nosso melhor, na opinião de vocês? Será que a gente está conseguindo atingir o objetivo? O que a gente poderia fazer para melhorar nessa situação? Que a gente está impedido de se encontrar. Eu gostaria muito de encontrar com vocês no meu plantão, porque tudo isso eu queria ouvir da boquinha de vocês. Porque fica difícil a gente gravar sem saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão conseguindo entender. Só da forma, a única forma de avaliação são as atividades avaliativas, que hoje é a nossa melhor opção. Tá? Então assim, acredito que nenhuma outra escola do mundo, né, tem escolas de outros lugares que já voltaram às aulas, mas eu acredito que não foi uma boa, aumentou o número de casos. Então assim, apesar de ter esses exemplos, essas semelhanças, essas diferenças, é sempre bom lembrar da nossa realidade, tá bom? Então indo mais adiante, eu quero que vocês pensem um pouquinho como que é a turma de vocês. Tentei lembrar lá no início do ano, como que estava, como que se sentava, onde é que estava você na sala de aula, eu quero que você desenhe isso, tá? Pensa um pouquinho na sua aula, eu sentava lá no fundão, então você vai desenhar, vai fazer o seu desenho como se você estivesse sentado lá. Fecha o olhinho, pensa um pouquinho e desenha, tá bom? Pode desenhar coleguinhas, professora, se for eu, se for outro professor, eu só quero que você expresse esse sentimento, como que era a nossa aula presencial. E falando sobre educação, eu tenho aqui uma figura pública, né? Que ela se tornou muito famosa por uma coisa bem ruim, na verdade, que eu vou explicar para vocês. O nome dela é a Malala. Ela que falou essa frase aqui. Gente, eu vou explicar quem foi ela. Aos 15 anos, ela sofreu um atentado contra a vida dela. Ela queria muito estudar. Na região onde ela morava, era proibido, né? O estudo das mulheres. Só os meninos podiam estudar. Assim, a questão do governo mesmo. Ele estabeleceu. Ele disse lá, não, meninas não vão poder mais frequentar a aula. Só que ela gostava de estudar. E ela teimou. Ela foi para a escola. E quando ela teimou, ela também fez um blog. Ela começou a colocar no blog o que ela pensava sobre aquilo, sobre a proibição do estudo para as meninas. E ela se posicionou. Ela mostrou que ela não estava conformada, porque ela tinha o direito de estudar. Quando ela começou a publicar nesse lugar, nesse blog, as pessoas começaram a curtir as coisas que ela publicava. E ela foi se tornando famosa. E apesar dela não ter colocado foto dela lá, não ter colocado o nome verdadeiro, as pessoas começaram a investigar e descobriram onde que ela estudava, quem ela era. E perseguiram mesmo. Então, um belo dia que ela estava... Acho que... Não sei se ela estava indo ou se ela estava voltando. Eles se transportam por uma Kombi escolar. Ela estava lá e sofreu um atentado. Veio uma pessoa e efetuou disparos na cabeça dela. Porque eles diziam que ela era uma ameaça ao governo. Tá bom? Então, eles achavam que ela poderia influenciar outras pessoas e causar discórdia, possivelmente, alguns atentados contra o governo. Então, para que ela não ficasse mais famosa ainda, eles quiseram abafar ela, né? Da maneira mais cruel possível, que é tirando a vida dela. Só que ela foi encaminhada, ela foi socorrida. Então, ela foi procurar abrigo em outro país. Ela conseguiu sobreviver. E quando ela ficou... Aí, nisso, ela ficou mais famosa ainda. Então, ela ganhou o prêmio Nobel da Paz. Hoje, ela mora em outro lugar, né? Porque ela tem medo de voltar onde ela estava. E isso fez com que as pessoas olhassem mais para aquele lugar onde ela estava. Que não está certo, gente. Por que só os homens podem estudar e as mulheres não, não é? Então, assim, foi uma coisa bem triste que ela luta até hoje. Ela tem uma ONG que ela luta para que as mulheres tenham acesso à educação. A mulher também tem direito a estudar, trabalhar, ter uma vida. Então, ela busca muito isso. A igualdade. Igualdade de gênero. Não só é o homem que pode ser beneficiado. A mulher também. Ela ficou famosa por causa disso. E, infelizmente, por isso que ela usa essa frase. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. Então, eu quero que vocês agora pensem nessa frase que ela falou. E vocês irão expressar num desenho. Ó, Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola em outubro de 2012, quando tinha 15 anos. Seu crime foi se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país. Isso vocês irão expressar lá na página 81, que tem o espaço de um desenho. Pensa na frase dela. Uma criança, uma caneta, um professor podem mudar o mundo. Pensa nessa frase e expressa. O que que vem? Se você quiser desenhar esses objetos, o professor, a criança, pode desenhar. Ou se quiser desenhar outra coisa relacionada a esse tema, também. Se quiser desenhar a Malala, desenha ela também. Só peço para que se você for desenhar ela, desenhe ela em momento feliz, tá? Porque ela sofreu um atentado. Não desenha ela com coisas relacionadas à violência. Combinado, galera? Essa foi a nossa aula de hoje para a gente fechar o tema do capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a Malala, uma pessoa muito legal e importante, um ícone. E espero que vocês tenham curtido. Se gostou, vai lá um pouquinho, dá um ok nesse vídeo lá que vocês gostam. Entra no nosso encontro lá em segunda-feira. Se ficou com dúvida, não dá para esperar até segunda-feira, fala com a coordenação, eles vão entrar em contato comigo e eu respondo vocês, tá bom? Combinado? Até a próxima aula, então. Bye, bye! Olá, segundo ano! Tudo bom com vocês? Vamos, então, à nossa aula de geografia. Hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2020. Nós vamos aí, na nossa aula de geografia de hoje, fazer a correção das páginas 18 e 19 do livro de geografia de vocês, ok? Então, pega o livro de geografia, pega o lápis para a gente fazer a nossa correção. Vamos lá! Lá na primeira questão, lá na página 18, ele vai perguntar o seguinte, né? Com um lápis de cor, de qualquer cor de sua preferência, pinte os elementos que formam as paisagens rurais mostradas na página 17. Então, você vai lá na página 17, aí vai ver a fotografia, né? A paisagem rural lá, e aí vai pintar os quadrinhos que representam o que tem lá nessa paisagem. Tem árvores, tem rua, tem mar, tem casa, tem prédio, tem céu. O que tem lá na paisagem? Aí você vai pintar quais são os elementos que tem nessa paisagem. Então, a professora colocou aí. O que nós temos lá na imagem? Árvores, casas, céu, cerca, plantas e gado. Então, são os elementos aí que a professora conseguiu visualizar lá na imagem, né? Que a professora viu que realmente tem, ok? Na questão 2, ele está pedindo lá para você classificar os elementos que você pintou na atividade anterior em naturais e culturais. Ou seja, nós temos lá os elementos naturais. O que eu pintei daqui? O que a professora colocou aqui que são elementos naturais? Nós temos a árvore, o céu e também as nuvens, né? Que são elementos da natureza, que o homem não interferiu. E o que nós temos como elemento aí cultural, humanizado? Nós temos aí as plantas, né? Que são as plantações que as pessoas colheram, plantaram, estão cultivando. O gado, a cerca, pessoas e também casas. São elementos o quê? Culturais, ok? Estão relacionados aí aos elementos culturais. Na questão 3, ele está pedindo para você observar novamente a paisagem, né? Lá da página 17 e aí da página 18 e em seguida você vai matar V para verdadeiro e F para falso, ok? Então a professora colocou só as questões afirmativas, né? Que é a F, V, V e V. Então lá na primeira lá. A paisagem urbana de Vitória é formada apenas por elementos culturais? Não, é falso, né? Não é só elementos culturais, mas também elementos naturais. Elementos naturais e culturais formam a paisagem urbana de Vitória? Sim, né? Formam sim. O mar, a vegetação e os morros são elementos naturais presentes na paisagem? Verdadeiros! São sim elementos naturais presentes na paisagem. A ponte é um exemplo de transformação da paisagem, resultado do trabalho das pessoas? Verdadeiro! A ponte é um elemento que é cultural transformado pelo homem. então é verdadeiro, ok? Seguindo aí na questão quadro, também você vai pegar o lápis de cor de vocês e aí vai colocar o seguinte, né? Com o lápis de cor qualquer, pinte a resposta correta para cada questão. Então o que vocês deveriam ter feito? A letra A. A paisagem rural se caracteriza pelo quê? Pela presença de plantações e criações de animais ou pelo intenso movimento de pessoas e veículos? É pela presença de plantações e criações de animais. Na letra B. Na paisagem urbana, as moradias são distantes uma das outras ou próximas uma das outras? Elas são próximas umas das outras, ok? Na letra C. A paisagem do bairro onde você mora, segundo ela, pode ser classificada de que maneira? paisagem rural ou paisagem urbana? Aí é uma questão pessoal, né? Eu coloquei as duas aí, mas vocês vão pintar aí qual é a pertinente, né? Como é que é a paisagem no local, no bairro, na verdade, onde você mora, ok? Na questão 5, também é pessoal, né? Complete a frase a seguir justificando a resposta que você coloriu no item C da questão 4. A paisagem do lugar onde eu moro é o quê? Aí você poderia colocar é urbana, por quê? Ah, porque tem muitas casas, tem muito, passam muitos carros, né? Existem muito, é muito barulho, questão da poluição, entre várias outras. ou a paisagem do lugar onde eu moro é paisagem rural, por quê? Eu moro num sítio, moro numa área rural, numa linha, existem muitos animais, chácara, rio, árvores, e aí vai ficar a critério de vocês, ok? Então, é a correção aí, a gente está fazendo a correção da atividade que foi passada aí para vocês, certinho? Então, essa daí é a correção. Só para relembrar o que a gente viu na nossa última aula também, né? Sobre as transformações das paisagens, vocês lembram que nós vimos aí sobre como é que é essa paisagem, ela se transforma devido à ocorrência da natureza, né? A gente viu algumas fotografias, como tem esse exemplo aí que vocês estão vendo no slide de vocês, né? O terremoto no Nepal, né? Outro é o deslizamento de terra aí em Angra dos Reis também, que são elementos aí, paisagens que não são agradáveis de ver, foram o assunto que nós vimos, essa daí, essa daí é da nossa cidade, né? No período de cheia aí no Rio Madeira, né? São paisagens que transformam a questão dos elementos, né? Seja ele cultural ou natural também, ok? Esse outro elemento aí que também é o elemento da nossa atividade, né? O fotografico, que a gente viu lá, que ele vai falar que os seres humanos ocupam diferentes paisagens da terra e por meio, né? Do seu trabalho, transformam para atender as suas próprias, o quê? necessidades, são outros assuntos que nós vimos, ok? Fechando o nosso conteúdo de hoje, vai ficar aí como prática de atividade para vocês, página 20, 21 e 22 de geografia, ok? Sobre aí os elementos da paisagem, vocês vão se divertir pra caramba. Então, por hoje é só. Muito obrigada, beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma